Não sei se tu fala a verdade ou se é a falsidade quando está junto a mim Só sei que eu te gosto de dançar, esta vez é uma dança Eu percebo ao fim, eu não sei, não sei se tu fala a verdade ou se é a falsidade quando está junto a mim Só sei que eu te gosto de dançar, esta vez é uma dança Eu percebo ao fim, sou feliz, sou feliz Quando estou nos braços teus, só desabe a minha alegria Vejo em ti tudo o que eu queria A sua companhia me faz sentir o amor assim Eu não sei esperança, porque eu sou criança, faz bem pra mim Uma boa assim Eu não sei esperança, porque eu sou criança, faz bem pra mim Eu não sei, não sei se tu fala a verdade ou se é a falsidade quando está junto a mim Só sei que eu te gosto de dançar, essa vez é uma dança Eu percebo ao fim, sou feliz Eu não sei se eu te gosto de dançar, essa vez é uma dança Eu não sei se eu te gosto de dançar, essa vez é uma dança Eu não sei se eu te gosto de dançar, essa vez é uma dança Eu não sei se eu te gosto de dançar, essa vez é uma dança Valeu!